Bota a fonte aí, bota a fonte do torneio É gordo, é gordo É gordo, velho O cara vai dar uma coisa aí, ó Chegou o furacão O negócio aí, rapaz O que foi que falou assim? Foi tudo, velho? O bicho agora pegou O furacão pegou O furacão chegou Chegou o furacão O furacão, saú, saú O furacão, saú O que tá de processão ruta aqui? Tá tudo ali, literal Ele abre pra mão, ele abre pra mão Ele abre pra mão Ele abre pra mão Ele abre pra mão Parece que não pode É uma hora Deu o vírus É, é o seu pé Ele tá subado, pessoal Ele tá com a mão pra você É o seu pé, né? Eu peguei agora Ele tá só escondido Ele tá tudo ali O que é isso? Vou pegar a viagem e ela vai pegar o carro Olha, vim da praia no decreto, se ele quiser ficar na roda, ainda pode Pode não, mano, pode não, só eu não, mano Só ele não Se ele já morreu, ele vai ficar quase nove horas Olha, Tom Vim da praia no decreto, se ele quiser ficar na roda, ainda dá Ô, amigo Pileca, pileu, você ligou?